Bom, bora lá continuar aqui com uma série de Nioh 2, cara, exatamente de onde paramos e, mano, vídeo passado tinha um cara mandando mensagem 011, não se preocupem, não era nenhum sequestrador, tá? Não era nada, era um amigo meu que joga Nioh comigo, só que como eu fiz merda no meu celular, não tem espaço pra fazer backup e essa porra toda, eu atrazei o WhatsApp, perdi minhas conversas tudo, perdi minhas contato tudo, tomei no cu e eu perdi o contato dele, entendeu? Ele mandou mensagem, o número dele é 011, eu, ué, que porra, se fizeram um celular, mandou mensagem. Mas é só meu amigo. Claro, também fraco do cagasse, mas vambora, mano, as flores de cerejeira em Daigo. Vamos ter essa missão aqui, missão principal, level 112, a gente tá level 104, né? Show, só vamos dar uma olhada aqui nos pontos de prestígios. Lonegibilidade é o Kai, resistiu o controle dos seus reinos e anjita ganhou, mano. É isso, vamos lá. Enquanto vai aparecer uma Ketina, não sei se vai aparecer Ketina, vamos ver. Eu vou ter que fechar a porta do quarto porque essa merda tá batendo de novo, cara. Dá uma vontade de chorar, né? Foda. Vamos esperar. Se quiser ler, é só pausar o vídeo, eu acho que é melhor. Com o vídeo pausado, não precisa ler com pressa e prestar mais atenção. Bom, pera esse Ketina, por favor, eu preciso fechar a porta. Fechar não, vou dar uma bica na porta e vou empurrar lá pra trás. É, porra, já não disse pra aqui ficar fechado ou merda? Pronto. Pronto. Tronto. O que é isso? E aí, vamos lá. Vai lá, Tommy. Como é que é o nome dela mesmo? Não é Tommy. Mano, eu esqueci o nome dela. Múmio, Múmio. Meu Deus, eu tô com a ferreira. Bom, eu tô sem dormir até agora. Agora são 8h40 da manhã, eu tô gravando direto, cara. É isso aí, mano. Tô cagando, tô um pouco me fudendo. Sabe quando você tá pouco se fudendo? É meu caso. Tô nem aí. E vambora, mano. Vamo que vamo. Meu X ainda tá uma merda, tá falhando. É óbvio, ele não vai melhorar de uma hora pra outra, né? A não ser que eu tivesse uma magia ou algo do tipo. Mas eu preciso copiar o autocontrole urgentemente, mano. Meu dedo já tá doendo. É tão forte que eu tenho que apertar o olho pra funcionar. Ótimo, vai me acertar. Mas senão morreu o cara. Quase me agarrou ainda, velho. Se me agarrasse e matasse, você ia ficar puto, mano. Ligar eu não posso, porque eu ia ficar puto. Vamos guiar as Kodameiras aqui pro Santurio. Já falava o nosso querido Roro no Azoro. Santurio. Ah, deixa eu ver, mano. Não sei o que tem pra fazer aqui, cara. Opa, amigo. Ah, vai... O dano, mano. Bom, meu dano tá respeitável, cara. Eu não acho que o dano seja ruim, não, mano. É, não tá um dano ruim, velho. Tá melhor do que antes, velho. Porque antes tava um cocô, meu dano. Essa espada de raio é top, hein. Isso aqui é Noroshi. Como é que vai, meu querido? Até hoje eu não sei se teu nome é realmente isso aqui é Noroshi. Eu não acho que eu sou burro, né? É isso aí, tá ligado? Tá, agora eu não sei pra onde ir, mano. Meu Deus do céu, que lugar é esse? Não tem nada pra cá. Como que vamos? Vamos que fomos. Ok, tem um cara aqui. Vai tomar um tiro de canhão no meio da boca pra aprender a me respeitar. Ixi, esse é desbrabo, hein. Cuidado, ele nem caiu, mano, o tiro. Sobrou nada do manito. Oi. Vou fingir que tá certo. Show de bola. Bomba perfurante, é isso aí. Hum, tô perdido. Tá, aqui tem um Kodamia, né? Isso. Vamos levar as Kodamia até o Santúrio. Deixa eu pensar o que fazer aqui, cara. Nossa, que lugar labirintítico do caralho, né? Atalho. Só que vocês estejam curtindo a série, mano. Estamos chegando no finalzinho, cara. Estamos chegando no finalzinho dela série. Eu espero de coração que vocês estejam curtindo, cara. Mas aqui é uma das últimas fases, eu acho. É isso aí, mano. Bagulho louco. Vai que matou, viu, cara? Achei que morria aqui nessa água. Agora eu sei que não. Cara, olha o dano. Dano gostoso. Isso dá vontade de jogar esse daninho, velho. Olha lá um. Ah, mano. Agora eu tô gostando. Agora tá dando vontade de jogar, velho. Que coisa linda. Eu sempre gostei de dano elemental nas armas, velho. Por isso, mano. Ah, não. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Pega esse itemzinho aqui. Cuidado com armadilhas, né, mano? Esse jogo é filho de uma ponta. Ok. Ah, nem fudendo. Ai, tão bem. Podia enfrentar esse bicho, mano. Pega esse toque que eu nem sei o que que é. Chave Sambo In. Dá pra perceber que era um item importante pelo brilho, né, mano? O Google tava brilhando mais do que eu, velho. Magatama, Sakei de Setsuxin. Show de bola. Sempre muito bom. Pra cá. Ah, tira a cabeça desse merda. Nossa. Eu tô com as balas explosivas e nem percebi, mano. Deixa eu mudar as balas explosivas antes que eu dei outro tiro com balas explosivas e gaste à toa. Pronto. Chave Sambo In. Oi, Múmio. Beleza? Você uniu forças com o Múmio. Agora pra onde a gente vai, Múmio? Vamos por aqui antes. Pera, tem um cara com uma TV na cabeça? Que porra é aquela, mano? O cara vai ter uma televisão 84 polegadas na cabeça, né? Devagarzinho, devagarzinho, Múmio. Ah, mas eu vou dar uma ação fugada nas costas dele. Uma ação fugada agora porque dá mais dano. Por isso que eu preferi dar uma ação fugada em vez do saque rápido. Mas eu devia ter dado o saque mesmo. Porque ele não ia perceber, eu acho. Acontece. Nossa, meu x está horrível. Que porra é aquela, velho? O cara tem uma TV de tubo na cabeça, mano. Mano, mas que merda é essa? O cara tem literalmente uma TV. Ah, não. É um capacete. Parece uma TV, pra porra, mano. Salta aqui, velho. O cara tem uma TV. O cara tem umbelo. Eu vou pegar uma bica e abrir essa porta no meio. Eu quero ver se ela vai continuar batendo. Lá no Kuma? Meu sonho também está bem distante ainda. Tenho coisas a fazer ainda. Como é que é uma bola rolando na minha cabeça? Não. Você vai subir um planeta na minha frente mesmo. Super normal. Esse esforço de tanque? Mas a Kuma não está vindo. De uma certa forma! Esse esforço de tanque? Você fica no limite. Não. Como era, ela não queria pedir um lance. Calma. É suficiente! Olha, você quer que se lave. Sai da frente, caralho! Dá pra você sair da minha frente, por favor? Vocês estão me atrapalhando essa brilhosidade do caralho? Obrigado! Agora eu tenho a дорогa ou similares pra eu ir supernatural. Também passandoличos para nantes voores e caluros relemados. Não passa a passar para os cur樂os que temокコ olarak te acertar. Legal, né? Já tem um de lá. Tá incomCom book. Toma falar, mishão é legal, é legal, 감사합니다. Isso foi de novo vencedor guild. normal, tá ligado que mentira mano a nada a ver, cara, pegou no final do golpe dele, que mentira do caralho nossa, eu tava sem uma essência agora tem ah, era amigo deus fraco não sobrou nada do nosso amiguinho aqui, eu tô chegando meio embaçado já mano, é o sono show de bola, agora não sei pra onde ir, só deus sabe né, por aqui não é ainda né, por aqui é só depois que abre caminho eu acho para de me empurrar ou vagabunga não, tem coisa fracassi quem que me viu missão de fecho de mexa um e aí eu e aí e aí Ok, vamos descer pra cá. Nossa. Eu tô acostumado no Nyo-1 jogado às alturas, tipo, foda-se, porque eu tomo muito pouco dano, tá ligado? Só que isso aqui não é Nyo-1, isso aqui é Nyo-2. Ô cara, esquece isso aqui, hein, mano. Também só pra deixar de ser babaca. Eu tô apertando pra soltar, não, calma aí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Eu tô apertando R2 pra soltar, mas não sei se ele não tá soltando. Por que você tá com essa porra, como é que muda essa merda? Ele mudou o Espírito Guardião sozinho, cara, eu juro. Não sei por que mudou o Espírito Guardião, não sei por que o jogo muda o Espírito Guardião sozinho, mano. Que isso, cara? Isso que é o sono faz, né? Me perdi por completo no meu inventário. Tá, mas e agora? Eu vou subir de nível. Pra mais uma minha habilidade que a gente tá precisando. Acho que esse cara aqui não volta, né? Pelo menos o principal, não. Mano, ah, aqui a gente tá voltando. Então, time, eu tô, tipo, muito perdido. Perdido? Sabe quando você tá perdido? Pra caralho! Você não sabe onde é que você tá, só sabe o que você tem que fazer. Então, esse é o meu caso. Pra cá eu já subi. Ah, é, eu não vim pra cá ainda não. Eu subi lá pelo lado, né? E desci aqui. Não, cara. Foi ali onde eu subi. Ah, velho, eu odeio me perder, mano. Vamos ver se eu acho alguma coisa pra cá. Vamos vim pra cá, eu acho que é pra cá. Vamos ver. É, é pra cá mesmo. Aham. Quem é que vai vir encher o saco aqui dessa vez? Não. Ah tá, tem dois cabeças de rola. Ah. 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 Ah, mano, me deixa em paz, porra. Boa, mano. Morri. Morri. Ai, foda, né? Foda. A mumi só atrapalhar, ao invés de ajudar. A mumi, ela literalmente só atrapalha, mano. Ela não ajuda em merda nenhuma. Mas o que ela faz é chamar de ser um inimigo e apanhar, tá ligado? Sendo que, tipo, quando ela luta contigo, ela te dá uma surra. Isso que eu acho mais incrível. Eu vou vir aqui só até chamar a atenção dos caras, eles levantarem. Agora eu volto. Mais fácil, né? Vem pra frente. Não, mumi, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Você não vai lantar de nada se você ficar assomando essa merda. Ah, não tem que chegar perto dele. Nossa, ele é um double relíquio de todos, mano. Nossa, a peste até caiu, mano. Ah, para de arrumar essa merda. Chato pra caralho! Vai se foder, mano. O que é isso? O que é isso? Espera. Não ajuda em nada mesmo, não vai fazer falta nenhuma. Nossa, tem uns cabeça de jebra aqui na frente, mano. Coitado do cara, velho. Filho da puta, mano. Filho da puta, mano. Não vai deixar você babaca. Não vai deixar você babaca. Não vai deixar você babaca. Um por cinco, um por cinco por um. Eu, cara... Muito bom fazer isso, cara. Passou de bala. O Zarigama é uma queda do chão. Queda chão né? Vai besta, tu vira as costas. É assim que você morre! Eu... Não sei se eu vim pra cá, eu vim pra cá. Não sei se eu vim pra cá, eu vim pra cá, eu vim pra cá. Não sei se eu vim pra cá. Não sei se eu vim pra cá, eu vim pra cá. Não sei se 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 eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Ah, caramba, isso é chato, hein? Não fez muito bem o que eu queria, mas ok. A gente aceita. Isso é o problema. Tchau! eu vou descer mais só para te matar ai eu to perde doido e doido e doido e perdido O que é isso? Nossa! Matei o cara com revide é peticioso. Nunca na minha vida pensei nisso. Meu Deus! Onde é que eu tô? Tô muito perdido, mano. Isso aqui é o foda do Neo 2, velho. É um labirinto do caralho. Nossa, velho. Tô tonto. Acho que é por aqui o caminho, né? É por aqui sim, aham. Onde eu estou? Onde eu estou? Ah, é por aqui, ó. Nem foda-se. Ah, Spammer de merda. Mano, é claro que eu não estou com um Spamzinho, velho. Vocês viram isso? Vocês perceberam a loucura? Um por cinco, um por cinco, um por cinco por um. Você também vai embora. Bom, cara, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Mentira, a gente vai enfrentar o boss. A gente vai enfrentar El Bassito neste vídeo. Opa, dá pra subir dois níveis. Subiu um Essence e mais um Enforça. Vamos enfrentar o chefe neste vídeo. Se eu morrer algumas vezes pra ele, eu tenho que ir no próximo vídeo, porque eu tô com muito sono, tá ligado? Então eu tô desconcentrado. Mas, como a gente já tá na frente do boss mesmo, pô, deixar pra enfrentar o bicho no próximo vídeo é triste, né? Tá, talvez a gente não esteja exatamente na frente dele. Mas já já a gente vai estar. Dá licença, cara. Porque ela tá aqui pro superior. Não, 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 não. Morreu. Morreu. Não vai passar a buff em arma na minha frente, se pouca vida, vai, babaca. Ó, ganhei um troféu, 7 maravilhas. Show. Não sei do que caralho usar esse troféu, mas eu ganhei Não aparece no vídeo pra vocês Porque é isso aí, a vida é uma merda, é um lixo, é um pedaço de bosta Mas é isso aí, vou deixar quietinho com vocês aí Não sei se lembra, não sei se lembra, não sei se lembra Você está em sua vida... Você está em sua casa. Eu perguntei? Caralho, deu! Meu Sandro! Isso, tem que estar tremendo tudo! Ah, para aí, mano! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Não, não sei se perdo. Não, não sei se perdo. Não, não sei se perdo. Dá pra parar quieto milésimo de segundo? É, não pode. Ele é o imparável quieto. Ah, você está com um golpe de Massamuni. Vai tentar muito bem. Parece que nunca dizia essa merda. Nossa, tem uma essência. Matei. Não, não. É muito triste. Se você chegar, eu me ensinarei. O que é isso? 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 O que é isso?